Olá meus amigos do canal Chakra Justo, seja bem-vindo aqui no nosso canal. Hoje eu vou estar mostrando para você aqui uma bela flor de margarida. Olha só que flor bonita. Pezinho bem grandinho, em torno de 40 cm, está vendo? E para plantar essa flor aqui é muito fácil. Quando ela seca, aqui fica cheio de sementes. Aí você vai pegar essas sementes, vai semear em um saco plástico e vai cobrir com terra. Uma camada aí com 10 cm de terra. E você vai regar todos os dias e rapidinho vai começar a nascer umas mudinhas. Aí quando nascer as mudinhas, você vai retirar as mudinhas individual e vai plantar diretamente no vaso ou então no solo aí onde você deseja plantar a sua margarida. É muito simples aí o cultivo desta planta. Basta tirar as sementes quando elas estiverem bem secas. Quando secar, vai ficar tudo preto este miolinho aqui. Sinal que já está sequinho e na hora de semear para você estar plantando. Não é difícil, elas nascem muito fácil. Basta cuidar delas bem direitinho, né? Regar todos os dias. Deixar em um local que pega sol aí pelo menos na parte da manhã. Ela precisa de sol aí para estar desenvolvendo. E rapidinho você vai ter suas mudinhas de margarida para você estar plantando onde você desejar. Não tem segredo nenhum. Muito fácil. Olha só como já está bem grandinho este pé. Bem verdinho. Vou mostrar para você ver as folhas. Olha só. Está vendo como estão verdinhas? Esta aqui eu fiz este esqueminha que eu disse para você. Semeei, peguei a mudinha e plantei diretamente aqui no solo. E hoje já está florindo aí. Bem bacana. As pétalas brancas. Miolinho amarelo. E já cheio de semente. Está vendo? Muita semente já aparecendo aqui. Então está aí. Hoje eu estou mostrando para você. Uma bela margarida. E dando uma dica para você plantar aí. Você que tem interesse. Mais um vídeo aqui no canal Chácara Justo. Muito obrigado por assistir novamente aí. A nossos vídeos. Em breve eu posto mais algum vídeo para você estar acompanhando com a gente. E peço a você para se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like para você fortalecer o nosso canal. E em breve eu posto mais novidades para você aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.